E professor, você escolhe três ações aí para levar para a vida, quais ações você escolheria? Para a vida toda? É, para a vida, pensando a longo prazo mesmo, do jeito que você sempre... É, é. A gente tem que pensar, essa pergunta é boa, três ações para levar para a vida toda. É, eu pensaria em setores que eu sei que daqui a 50 anos eu já devo estar morto. Hoje pensando, daqui a 30 anos, com certeza. O que foi, Viviane? Coloca na cabeça lá, que não, 50 anos, gente, não vou estar vivo daqui a 50 anos? Eu penso assim, qual setor que daqui a 30, 50 anos vai existir, vai continuar sendo importante? Então, assim, eu vejo o setor elétrico, setor que vai continuar sendo importante. Por mais que a gente tenha inovações, energia solar, energia eólica, você vai precisar de empresas que geram energia. As geradoras estão mudando a sua produção, as transmissoras também estão mudando, a sua forma de... as linhas de transmissão estão focando mais nessas áreas que produzem energia renovável agora. E a forma que vai ser distribuída também, aí já vai ser uma grande dúvida. Mas eu focaria numa transmissora. Aí, nesse caso, eu iria de Taesa, acho que é uma empresa que foi a melhor pagadora de dividendos nos últimos 10 anos. Vai continuar sendo, né? Eu focaria no banco. No banco. Então, assim, pelo preço de hoje, eu escolheria Bradesco. Porque está muito barato. Eu não... O Bradesco ou Itaú, né? Não precisa ser um ou outro. E eu focarei também, já falei de... Elétrica, banco e uma seguradora. Porque eu acho que, enquanto tiver propriedade privada, a gente vai precisar de seguro. Então, eu pegaria, de repente, a Porto Seguro, né? Como uma empresa importante. Aliás, eu já não pago o meu seguro de carro já há bastante tempo. Sabia disso? Essa é a Porto que paga? É a Porto que paga. Você tem as ações investidas na Porto. Eu comprei as ações da Porto Seguro. Ela me paga um dividendo. E eu pego esse dividendo e pago o meu seguro de carro. Então, é... Acho que é uma forma interessante da pessoa pensar também, né? Sim. O dividendo. A importância do dividendo. Você comprar, você tem um carro lá e... Você fala, poxa, eu tenho um gasto com o seguro todo ano. Cara, compra as ações da empresa que vai pagar o seu seguro. Então, hoje o meu seguro de automóvel sai de graça. E ainda sobra dinheiro. Ainda sobra dinheiro. Ainda sobra dinheiro.